Ninguém é igual a Ti, ó Senhor Não existe Deus maior Tu és grande, grande é O poder do Teu nome Faz forte o cansado E multiplica as forças De quem está ferido Eu sei Que está aqui E venho Te pedir Sara-me, ó Senhor Sara-me, ó Deus De todos os meus temores Sara-me, ó Deus Dá-me um novo coração Coração cheio de força e amor Para fazer a Tua vontade Senhor Sara-me, ó Deus De toda a enfermidade Sara-me, ó Deus Daí-me uma mente saudável Para pensar No que agrada a Ti Quero transmitir Tua glória Tua glória e majestade Quero transmitir Tua glória e majestade Quero transmitir Tua glória e majestade Temores temores Sara-me, ó Deus Graças a Deus Ó Deus, de toda a enfermidade, Sará-me, ó Deus, trai-me uma mente saudável para pensar no que agrada a Ti. Quero transmitir Tua glória e majestade. Quero transmitir Tua glória e majestade.